Veritas Ipsa, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Paulo III, a todos os fiéis cristãos, que as presentes letras virem, saúde, e benção apostólica. A mesma verdade, que nem pode enganar, nem ser enganada, quando mandava os pregadores de sua fé exercitar este ofício, sabemos que disse, Ide, e ensinai a todas as gentes, a todas disse, indiferentemente, porque todas são capazes de receber a doutrina de nossa fé. Vendo isto, invejando-o como um inimigo da geração humana, que sempre se opõe às boas obras, para que pereçam, inventou um modo nunca dantes ouvido, para estorvar que a palavra de Deus não se pregasse às gentes, nem elas se salvassem. Pera isto, moveu alguns ministros seus, que desejosos de satisfazer as suas cobiças, presumem afirmar a cada passo, que os índios das partes ocidentais, e os do meio-dia, e as mais gentes, que nestes nossos tempos têm chegado a nossa notícia, hão de ser tratados, e reduzidos a nosso serviço como animais brutos, a título de que são inábeis para a fé católica, e socapa de que são incapazes de recebê-la, os põem em dura servidão, e os afligem, e oprimem tanto, que ainda a servidão em que tem suas bestas, apenas é tão grande como aquela com que afligem a esta gente. Nós outros, pois, que ainda que indignos, temos as vezes de Deus na terra, e procuramos com todas as forças achar suas ovelhas, que andam perdidas fora de seu rebanho, para reduzi-las a ele, pois este é nosso ofício, conhecendo que aqueles mesmos índios, como verdadeiros homens, não somente são capazes da fé de Cristo, senão que acodem a ela, correndo com grandíssima prontidão, segundo nos consta, e querendo prover nestas causas de remédio conveniente, com a autoridade apostólica, pelo teor das presentes letras, determinamos, e declaramos, que os ditos índios, e todas as mais gentes que daqui em diante vierem a notícia dos cristãos, ainda que estejam fora da fé de Cristo, não estão privados, nem devem sê-lo, de sua liberdade, nem do domínio de seus bens, e que não devem ser reduzidos à servidão, declarando que os ditos índios, e as demais gentes hão de ser atraídas, e convidadas a dita fé de Cristo, com a pregação da palavra divina, e com o exemplo de boa vida, e tudo que em contrário desta determinação se fizer, seja em si de nenhum valor, nem firmeza, não obstante quaisquer coisas em contrário, nem as sobreditas, nem outras, em qualquer maneira, dada em Roma, ano de 1537, aos 9 de junho, no ano terceiro de nosso pontificado.